Os Irmãos Dias! Tô igual um carro novo pronto pra voar na pista Querendo ser pilotado por uma mulher bonita Tô igual um carro novo pronto pra voar na pista Querendo ser pilotado por uma mulher bonita Dei um ajuste no câmbio, troquei o diferencial Com um cinquenta, um enxuto com um novo visual Não sou mais um carro velho que só pegava no tranco Coração novo em folha, tô em forma e eu garanto Tô igual um carro novo pronto pra voar na pista Querendo ser pilotado por uma mulher bonita Tô igual um carro novo pronto pra voar na pista Querendo ser pilotado por uma mulher bonita Dei um ajuste no câmbio, troquei o diferencial Tô um cinquenta, um enxuto com um novo visual Não sou mais um carro velho que só pegava no tranco Coração novo, troquei o diferencial Coração novo em folha, tô em forma e eu garanto Coração novo em folha, troquei o diferencial Tô igual um carro novo pronto pra voar na pista Querendo ser pilotado por uma mulher bonita De novo na praça, os irmãos Dias Acompanhado aqui pelo Soninho E nós estamos cá de volta através Com eles, os irmãos Dias e o Soninho Vai cantar mais umas modas caipiras pra vocês Em nome da Veres Calçados Com certeza, onde você compra barato e produto de primeira qualidade Vai lá comprar um presente pra namorada, pro namorado Pagamento até doze vezes Não perca tempo É só na Veres Calçados Veres Calçados, o Ricardo tá lá com a equipe dele, ó Nota dez pra poder atender você Precinho melhor do Merlândio, vai lá Pô, compadre Eu quero oferecer essa música aqui pro Silvio Isso Lá pro Silvio Ele tá fazendo o ano amanhã, ele tá completando oitenta e cinco anos É, oitenta e cinco anos Oitenta e cinco anos de vida do Silvio É, oitenta e cinco anos que ele tem um viveiro Aqui na Getúlio Vargas É, por isso que ele é vivo É Até hoje Mais uns quarenta e cinco, né Que ele veio lá do Pomeri Senta e vinte e cinco Engraçado que tem outra pessoa aniversariando aqui também Junto com o Silvio, no mesmo dia É, no mesmo dia Com o padre expedito Com o padre expedito Com o padre expedito É, e com o padre expedito tá aqui, ó É Com o padre expedito, você É, é um menino É um menino Que tá fazendo aniversário Ó, vamos deixar de prosa e vamos cantar Vamos de moda Vamos de Vamos de O povo que tá em casa quer ver Os irmãos Dias cantando Moda Raiz E mais uma vez eu quero agradecer Esse povo maravilhoso Que veio prestigiar aqui no Espaço do Coração Vamos de moda Com os irmãos Dias E soninho Vem, amor e paixão Menina você me mata Meu pedaço de trembão Menina você me mata Meu pedaço de trembão Ei! Amor! Oi paixão Menina você me mata Meu pedaço de trembão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Seu rostinho bonitinho Dá pele cor de canela Seus lábios cor de cereja E eu estou amado nela Eu queria ser o dono Do lindo corpinho dela Apertar lá em meus braços E fazer amor com ela Ei, amor e paixão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Ei, amor e paixão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Toda vez que ela passa Enfrente o meu portão Ela pisa miudinho Pra chamar minha atenção Seu olharão na fogueira Queimando meu coração Ela nem sabe que é Dona da minha paixão Ei, amor e paixão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Ei, amor e paixão Menina, você me mata Meu pedaço de trembão Menina, você me mata, meu pedaço de trembão